Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos estar dando um rolezinho aqui de Peugeot 206. Já abriu o difusor aqui pra vocês. Abriu o vidro aqui um pouquinho. Coisa boa. Bom, pra quem é novo no canal, esse carro aqui ele tá com filtro de ar esportivo. Retiramos o catalisador, escapamento direto e lá atrás um difusor, né? Ao lado aí do abafador original do carro. E se você é novo, já se inscreve aí pra acompanhar o projetinho. Bom, agora são aproximadamente 8 e 10 da manhã. Essas caras do Logan tá de brincadeira, hein? Ó, pipoco! Isso aqui a gente faz tudo no pé, tá galera? Entra aí, amigo. O carro tá dando só meia hora e não joga o carro. Nossa, é GNV, deixa eu ficar longe. Eu vou ficar perto do carro com o GNV? Jamais. É, rolê de Peugeotzinho. Tem bastante coisa pra gente fazer no carro, na parte interna aqui. Eu não vejo a hora de revestir esse volante, né? Tirar essa pegada de plástico dele aqui, ó. Você vê que é um... Tipo assim, não é ruim o plástico, mas... Revestir ele aqui com costura vermelha e tal. Vai ficar... Vai dar outra pegada pro carro. Tem que trocar a placa dele também. Vou ver se eu consigo as placas mini. Imagina, Peugeotzinho com placa pequenininha. Ia ser da hora, hein? Vou ver se eu consigo. Vários detalhezinhos aí pra gente fazer ainda no carro aos poucos. Vai ficar legal. Queria trocar esse painel de instrumentos aqui também. Não sei se vai rolar. Vai rolar. Esse câmbio é legal que ele puxa a marcha, né? Tipo, você vem pra puxar, parece que ele... Ele suga a marcha. Muito da hora o engate. É muito... É a qualidade do engate é muito boa. Esses pipocos são a parte mais da hora do Peugeot. O barulho, óbvio, não tá legal, né, galera? Mas os pipocos em si é muito da hora. Manoplinha também é bem bacana. E não é cara, tá? Vocês aqui se acham por 15 reais no Mercado Livre. Nossa, que fila de carro, hein? Logo cedo. Logo cedo. Logo cedo. Logo cedo. Fechou o farol, como é que é? Não vou ver nada. O Onix Turbo, esse carro é legal, já andei nele, saiu o Premiere, top de linha, tem vídeo aqui no canal, já andou nesse carro em 2020, logo tinha lançado, anda bem. Vocês achavam legal, galera, a época que a gente alugava carro direto? Deixem nos comentários aí. Toda semana era um carro diferente, né? Porque assim, falo pra vocês que eu meio que perdi a vontade de ficar alugando o carro. Tipo, beleza, carro novo é legal, mas montar o projeto é mais legal, sabe? Tipo, a grana que eu gastaria no aluguel de uma diária eu posso colocar no Peugeot. Ó, seis minutinhos de vídeo já e a gente só ficou parado praticamente. Da hora. Bom, quem quiser ver um vídeo acelerando tudo esse carro, entra aí no canal que... Deu um rolezão míssil com ele, acelerando até o corte. Ah! Certo! Quero era aqui! Teste! O, quatro, quatro, quatro! É, é, é. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A amarela é verde, coisa boa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, touro? Comeu metade da faixa. Ai, ai, bom demais. Mas é isso aí, galera. Vamos pegar mais trânsito aqui. Vou fechar esse vídeo pra vocês. Deu pra dar uma aceleradinha, uma costuradinha aí. De jeito que a gente gosta. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, galera. Falou. Falou.